Luciana, Cida, com o Fernando aqui, em frente à Prefeitura, e um momento especial para a Cida de Caiana, presidente da associação, veio reivindicar o transporte para as estudantes universitárias de Caiana dos Crioulo. E, Cida, aqui a gente está registrando que o objetivo da visita ao prefeito Sofim hoje é combinar o transporte de ir e volta para Sumé, porque o transporte para ir buscar já estava garantido, estava faltando o transporte, sendo que o prefeito dá o transporte para levar em Cuitéia, tem isso também, e ele dava para ir buscar, agora vai ter transporte para levar, explica aqui, Cida, parabéns, parabéns. Parabéns, né, para o prefeito, para todos nós, né, que agora vai ter o jovem, vai para Sumé, vai ter o carro para levar e para buscar de 15 com os dias, para tudo certo, né, de 15 de setembro. E aqui, lá está o chefe de gabinete, o meu amigo Fernando, é o homem de confiança do prefeito Sofim, que viaja sempre para Brasília. Cida precisa pegar uma caroninha, porque o recurso, é recurso, é, para o quilômetro é federal. Mais um compromisso do nosso prefeito Sofim com os alunos vestitários lá da Sumé, né, com a comunidade de Guamola, que esteve aqui hoje solicitando o prefeito, para que esse ano pudesse conduzir mais uma vez o transporte para Sumé. E o prefeito prontamente atendeu o pedido, e agora também, não só indo levar, mas também buscar, é, de 15 em 15 dias, aqueles que lá estudam na cidade de Sumé. Como disse o professor Rafael, também com transporte para Guiuteca, Pinagrande, Guarabira, enfim, o nosso prefeito tem compromisso com o Universitário Lagoa Grande. Valeu, 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 Cida, valeu, Cida. Parabéns, isso. A gente teve nenhum prefeito desse que decidiu, e esse foi o primeiro que deu valor à comunidade de Guamola. Isso.